Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal. É só clicar no botão aqui de baixo, desce o like no vídeo e também ativaça o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Tenho aqui algumas informações interessantes do Flamengo nesta quarta-feira. A primeira sobre Rodinei. Pois é, ele pertence ao Flamengo, por isso que eu tenho que falar sobre o Rodinei. Ele pertence ao Flamengo, está emprestado ao Internacional até o fim do Campeonato Brasileiro de 2020. Nesse domingo, o Flamengo e o Internacional se enfrentam. Na cláusula que existe no contrato entre o Flamengo e o Internacional, se o jogador entrar em campo contra o rubro-neu carioca, o Internacional é obrigado a pagar ao Flamengo um milhão de reais. É uma multa prevista. Esse valor tem que ser pago até 24 horas após a partida e à vista. Não tem negociação. Por outro lado, o Internacional não é obrigado a comunicar ao Flamengo se irá escalar Rodinei ou não. Apenas escalar. Se decidir escalar, vai ter que pagar. Então, por conta disso, o Internacional está aí adotando uma estratégia de guerra, digamos assim. Adotou o mistério total. O que aconteceu? Internamente, o técnico Abel Braga conversou com a diretoria do Internacional, pelo que eu apurei, e disse o seguinte. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos manter o mistério. Vamos tentar não deixar vazar a escalação do Rodinei, caso eles escalem mesmo o Rodinei. O que tudo indica é que a diretoria irá, de fato, desembolsar um milhão para ter o Rodinei na final contra o Flamengo. Vamos manter o mistério. Vamos botar o Rodinei na delegação para a viagem para o Rio de Janeiro, para o jogo de domingo, independentemente da escalação. E com isso, vamos tentar pegar o Flamengo de surpresa. Vocês podem pensar, mas o Rodinei não é um jogador que possa fazer tanta diferença. Não entendo esse mistério. Claro que faz diferença. O time do Internacional vai ser totalmente diferente se o Rodinei não entrar em campo. O Rodinei hoje é titular absoluto, está valorizado no mercado. Recentemente recebeu procura de três clubes turcos. Então, assim, é um jogador que lá no Internacional está fazendo diferença, embora a torcida do Flamengo não entenda muito disso. Então, o Internacional adotou essa estratégia de guerra para tentar manter o mistério e pegar o técnico Rogério Senna, treinador do Flamengo, de surpresa. Tanto é que o Abel Braga também pediu a presença do Cuesta, zagueiro argentino, que está suspenso para o duelo com o Flamengo e não vai poder entrar em campo. Mas o Abel Braga quer a presença do Cuesta na delegação colorada na viagem ao Rio de Janeiro. Segundo o treinador, pelo que eu apurei, ele vê o Cuesta como peça fundamental nos bastidores, na concentração, peça importante, é um dos líderes do elenco e, por conta disso, o Cuesta também irá viajar ao Rio de Janeiro, mesmo não podendo entrar em campo. Então, mistério total lá no Internacional, mas tudo indica que eles irão, de fato, escalar o Rodinei e pagar a multa prevista de um milhão ao Flamengo. Outra informação que eu tenho aqui é uma atualização, na verdade, no vídeo de mais cedo, contei para vocês aí que o Cuiabá, time que conseguiu acesso à Série A em 2020 e em 2021 vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, está interessado no João Lucas. Vou te falar que, nas últimas horas, o negócio esquentou. Uma proposta foi enviada à diretoria do Flamengo. O Cuiabá tem interesse no jogador por empréstimo até dezembro, pagando o salário integral do jogador, que, de fato, não é um salário muito alto. Não vou entrar em detalhes, mas não é um salário muito alto. Mas pagando o salário integral do jogador e sem opção de compra. O Flamengo vê com bons olhos, mas ainda não deu a resposta e pediu para dar a resposta até sexta-feira. Então o Cuiabá vai aguardar a resposta até sexta-feira. Mas tudo indica que o Flamengo irá aceitar esse empréstimo. A grande questão é, o empréstimo seria até dezembro, que é quando acaba o contrato do João Lucas com o Flamengo, jogador de 22 anos. Com isso, o Flamengo vai ter que negociar com o jogador uma extensão de vínculo para que ele não volte do empréstimo e fique livre no mercado e o Flamengo perca o jogador de graça. Mas as negociações estão esquentando. O Cuiabá, de fato, tem muito interesse em ter o João Lucas, jovem de 22 anos, que chegou ao Flamengo após se destacar pelo Bangu no Campeonato Carioca de 2019. Outra informação, boletim médico. Muita gente me perguntando aí nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter. Vener, como está Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique? Vamos lá, uma atualização para vocês. Ontem, já havia informado para vocês que Gabigol e Arrascaeta se reapresentaram ao Flamengo normalmente, não sentindo mais dores. Fizeram tratamento lá, regenerativo normal, assim como os outros atletas que foram titulares na partida de domingo contra o Corinthians. Hoje, quarta-feira, treinaram no campo normalmente com os demais atletas. Então, assim, não preocupam para o jogo de domingo, não serão desfalques para o jogo de domingo. A não ser que aconteça algo durante a semana. Mas, por conta do que aconteceu no domingo, não será problema. Lembrando que o atacante sentiu um entorce no joelho esquerdo e foi substituído contra o Corinthians. E o Arrascaeta sentiu dores no tornozelo direito. Também foi substituído contra o Corinthians. Mas os dois não preocupam para domingo e estarão presentes na grande decisão com o Internacional. Bruno Henrique não teve nada a estar treinando normalmente. Muita gente me perguntando sobre isso. Porque no jogo contra o Corinthians, ele teve um lance ali que disputou a bola, acabou dobrando um pouco o tornozelo. Mas não tem nada. Não preocupa também. Está treinando normalmente. É um jogador que estará presente contra o Internacional do domingo. A verdade é o seguinte. Esse tipo de jogo é um jogo que qualquer atleta vai. Mesmo que seja no sacrifício. É uma decisão, gente. É uma decisão. Quando eu digo uma decisão, é uma decisão literalmente. Se o Internacional vencer, conquista o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer ou empatar para levar a decisão para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Quem sabe conseguir o título diante do São Paulo no Morumbi. E o Internacional pega o Corinthians no beira-rio. Então é uma decisão e os jogadores irão no sacrifício. Mas no caso desses três, não terá sacrifício. Os três estão treinando normalmente. Para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, uma informação sobre o Leonardo Jardim, técnico português, que já esteve na mira do Flamengo anteriormente e voltou à pauta rubro-negra, pelo menos segundo a imprensa francesa. O L'Equipe, um jornal tradicional lá da França, noticiou que o Leonardo Jardim está pronto para trabalhar no futebol brasileiro. Anteriormente não estava por conta da paralisação, momento que o mundo vivia, que vocês já sabem qual é. Agora ele está pronto. Tanto é que o Atlético Mineiro tem interesse no treinador, negocia com o treinador, porque o São Paulo provavelmente irá para o futebol francês. E o Leonardo Jardim é um dos nomes em pauta lá na diretoria do Clube Mineiro. Só que Leonardo Jardim dá preferência ao Flamengo, que é esperar o fim do Campeonato Brasileiro, para saber se o Rogério Senna será mantido no cargo de treinador do Flamengo ou não. Lembrando que recentemente, ontem no caso, em entrevista coletiva, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, foi questionado sobre a continuidade do técnico Rogério Senna, independentemente do título do Campeonato Brasileiro ou não. A grande verdade é que o Marcos Braz não bancou, não gostou da pergunta, inclusive, para mim ele deu um fora ali no jornalista da Rádio Globo, no caso o Renan Mouro, só que não bancou, não disse que o Rogério Senna vai ficar para a temporada 2021 mesmo, se o título não vier. Com isso, Leonardo Jardim, obviamente, é um nome que pode entrar na pauta do Flamengo. O que eu sei que já foi oferecido novamente recentemente, só que a diretoria ainda não deu resposta, nem dará resposta, até porque o Rogério Senna é o atual treinador do elenco, não tem porquê a diretoria iniciar uma negociação tendo um treinador lá no cargo, no comando técnico do Flamengo. E o Leonardo Jardim, como eu disse para vocês, dará preferência ao Flamengo aqui no futebol brasileiro, aguarda aí o fim do Campeonato Brasileiro, para ter um cenário mais amplo do que vai acontecer no futebol brasileiro, o que os clubes irão fazer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem acompanhando o canal, estou muito próximo de bater 100 mil inscritos, e isso será uma conquista para mim. É um filho que está crescendo, evoluindo cada vez mais. Obrigado, galera. Tamo junto. Não deixe de se inscrever e ative a notificação também, porque tem mais vídeos logo mais. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.